Muito bem, agora na continuidade do Jornal Enfoque Manhã de Notícias, nós contamos com a participação e vamos entrevistar Carol Frota, que é a porta-voz do 4º Restaurante WIC da Baixada Santista, essa promoção importante e que tem sequência, se não me falha a memória, até o final deste mês, não é isso Carol? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigada por me receber. Sim, é isso mesmo, começou dia 28 de abril e vai até o dia 29 de maio, o 4º Baixada Restaurante WIC. Restaurantes participando, né Carol? Acho que 20 e tantos restaurantes, não é isso? 27 restaurantes no total, sendo 21 de Santos, 6 do Guarujá, e a nossa expectativa é que nas próximas edições nós tenhamos as outras cidades envolvidas também. Um grande número de restaurantes, quase 30 restaurantes, né? Sim. E a grande vantagem, né Carol, é que há preços módicos, né? Eu imagino. Quer dizer, essa é... Então o cidadão deve procurar, dá as dicas aí, como é que o cidadão é interessado, por exemplo, em participar, o que ele deve fazer? A proposta é realmente preços diferenciados. O lema do Restaurante WIC é restaurante que você sempre sonhou a preços que você nunca imaginou. Então te dá a oportunidade de conhecer restaurantes que às vezes você passa na frente e fala, nossa, deve ser muito caro, quanto será que eu vou gastar? Não sei. Então na dúvida não vou, né? Então a proposta é você ter um menu completo de entrada principal e sobremesa a um preço fixo, que varia de R$ 49,90 no almoço e R$ 59,90 no jantar em alguns restaurantes, em outros R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar. Ou seja, entrada principal e sobremesa em belíssimos restaurantes, como um restaurante de São Paulo, um alchope do Gonzaga, um Catalina, restaurantes tanto mais tradicionais quanto muito novos também. E para participar basta entrar no site e acompanhar qual você quer, qual menu você gostou, qual restaurante você quer e se direcionar ao estabelecimento. Qual é o site? Por favor. É www.restauranteweek.com.br Lá você vai ver qual restaurante está participando, qual menu tem em cada restaurante, você vai ver se precisa ou não de reserva, em algumas casas precisa, mas não são tantas, o menu vegetariano muitas vezes é legal até ressaltar, quatro casas tem menu vegano, também é legal a gente discutir isso, né? Para que eles saibam aí que tem um espacinho no evento. E se é pet friendly, por exemplo, para você levar seu pet, assim por diante. Todas essas informações, Fernando, tudo no site www.restauranteweek.com.br É isso, né? O Felipe está buscando lá para colocar no ar, né Felipe? Vai colocar no ar também para facilitar para os nossos internautas também poderem acessar o site, e aí fica mais fácil aí. Também, só dentro dessa linha, houve um aumento, em razão da pandemia, obviamente, isso acabou atrapalhando todos os restaurantes, de forma geral, comércio de forma geral. Como é que muitos, obviamente, continuaram, outros infelizmente pararam no meio do caminho, não conseguiram sobreviver. Como é que tem sido aí os primeiros dias aí desse evento gastronômico? É engraçado você ter perguntado, porque essa, como é minha quarta edição, a terceira foi em outubro do ano passado, a gente faz a cada seis meses, teve um gap gigante, né, nesse começo, mas em outubro a gente teve 17 participantes, e nós vendemos sete mil menus. O que eu achei super legal, achei que foi muito, muito interessante, porque tinha acabado de sair um pouco dessa pandemia, né, e dessa vez são 27 restaurantes, ou seja, eu vi um... coisas melhoraram, a ponto de falar, olha, eu vou entrar, né, e mais do que isso, eu já tenho alguns feedbacks muito interessantes de retorno. Então, assim, restaurantes que falaram para mim, em casa eu já vendi 600 menus. Falaram, nossa, mas só você já vendeu 600 menus? Imagina o paralelo com o último, né? Eu tenho certeza que eu vou ter um retorno muito melhor para eles, assim, que eles terão esse retorno geral muito positivo. Mas na medida do que eu vejo, cada um fica muito feliz do seu jeitinho, né? Os restaurantes menores falam, nossa, pessoas que eu nunca vi vieram, me conheceram, falavam, nossa, você sempre esteve aqui, né? E restaurantes muito grandes viram um aumento grande de movimento. Interessante essa avaliação, né? Que está crescendo, a cada evento está crescendo. Isso significa que a perspectiva para o próximo deve ser muito boa, não, Carol? Oi, Carol? Grande, alguns restaurantes são Vicentes também, né? A nossa expectativa é essa, aumentar para as novas cidades aí, com certeza. Porque, na última vez, nós vendemos 7 mil menus e arrecadamos 4.500 reais para a ação social, que, na última vez, foi o Estação Bistrô. Dessa vez, a ação social será a Casa da Esperança. Eu tenho a expectativa de que os restaurantes juntos arrecadarão muito mais para que a gente possa assistir a essa instituição tão conhecida do Santista. Que maneira o interessado pode ajudar, por exemplo, a Casa da Esperança? Vem no valor da conta, é acrescido alguma coisa, ou é uma doação? Como é que funciona isso, Carol? É opcional. Então, no final da refeição, o garçom pergunta, mais um real para a ação social? Aí, o cliente pergunta, qual a ação? Fala, Casa da Esperança. Ele explica brevemente como funciona. E ele fala, ah, quero sim, é doar um mínimo de um real. Claro que se ele quiser, ele pode falar, não, quero dar dez reais. E aí, com certeza, o garçom pode fazer isso também. Aí, no final, eu vou dar a conta da Casa da Esperança para esse restaurante, que vai depositar diretamente para a ação social, sem qualquer contato do restaurante WIC, justamente para que esse dinheiro chegue logo lá. ...ativa, né, senhor? Aspecto não só gastronômico, mas sobretudo turístico, cultural, né, Fernando? Até porque é um mês, tirando ontem, que é, obviamente, o Dia das Mães, e os restaurantes não participaram da promoção, não é isso, Carol? Eu acho que o Dia das Mães foi uma data fora dessa promoção, efetivamente. Vários restaurantes estavam fazendo, olha, não vale para o Dia das Mães, porque é um mês, digamos assim, um mês de baixa temporada, né? Então, Carol, até aproveitando que em julho, Santos vai cediar finalmente aquele Congresso Internacional da Unesco, né, que virão aí pessoas do mundo todo. A expectativa é muito positiva, depois de tanto tempo, em razão da pandemia. Vocês pretendem fazer alguma ação específica? Até porque a gastronomia é um dos pontos fortes também desse tema central das cidades criativas. Apesar que Santos está lá destacada em razão do cinema, mas é claro, o restaurante também, a gastronomia faz parte também desse contexto. Vai haver alguma promoção especial? Vocês estão pensando também depois do quarto restaurante WIC? Falando sobre o primeiro Dia das Mães, realmente foi opcional. Acredito que só seis restaurantes optaram para participar. Eu mesma levei minha mãe em um dos participantes, estava cheio. Então, com certeza foi legal também. Mas a gente opta por fazer justamente na baixa temporada, porque é um momento em que a casa está muitas vezes com menos movimento, e é uma oportunidade perfeita para o Santista e para o Guarujainse, por exemplo, e conhecer aquele estabelecimento, que é dentro de um hotel, que é na marina de um... que é um restaurante de uma marina lá no Guarujá. Excelente momento para conhecer esses locais, né? Na baixa temporada. E, como eu disse, se é sempre na baixa temporada, a gente, infelizmente, faz só em maio e outubro aqui na Baixada Santista para cair justamente... para ter um intervalo de seis meses e cair justamente em períodos de baixa temporada. Então, adoraria, mas não, não faria em julho. Temporada não pode, férias, né? Exceto antes para os noivos, né? Porque maio ainda é o mês dos noivos, não é isso? Então, portanto, de qualquer maneira, é baixa temporada, mas para os noivos não. Aí é altíssima temporada. Exatamente. Aí fica a sugestão. Quem sabe fazer uma parceria aí, pelo menos alguns restaurantes, porque é um período que vai ter uma efervescência, pelo menos a expectativa aí de muitos estrangeiros estarem participando desse evento. E lembrando também que em Guarujá vai ter o Seminário Internacional do Café, então está aí uma oportunidade aí nesse sentido. Outra dúvida. São pratos já definidos por cada restaurante, né? Não é especificamente... Alacarte. É, exatamente. Escolher qualquer prato que tenha o preço. Já são definidos efetivamente. Seria isso, né, Carol? Isso. Isso, exatamente. O chefe é convidado a criar um menu em três etapas. Entrada principal e sobremesa. E aí você tem, geralmente, duas ou três opções de entrada para escolher uma vegetariana, uma com carne, né? No principal, pelo menos três também, que seria uma carne, um peixe, um vegetariano. Ver se vegetariano pode ser uma massa, um risoto, enfim. E pelo menos duas opções de sobremesa. Eu sempre sugiro para ter um chocolate e para ter uma coisa um pouco mais diferente, né? Então, se você entrar no site, você vai poder ver qual menu e muitas vezes até a foto desse prato. É interessante, as pessoas têm que prestigiar, estão prestigiando. Movimento. É uma boa oportunidade de conhecer novas casas, novos estabelecimentos. E o que nós esperamos é que no próximo evento, Carol, você salte aí de 20 e pouco, quase 30 restaurantes para um número maior, para que todos possam aderir, enfim. E as pessoas tenham mais opções de lazer gastronômico. Está certo, Carol? Me diga algo mais que você gostaria de acrescentar, Carol? É engraçado você ter falado isso de mais restaurantes. Eu tenho recebido dicas de restaurantes de outras cidades. Então, por exemplo, ah, Carol, o Peruíbe tem um lindo que fica perto de uma reserva. Então, eu tenho recebido dicas de locais muito interessantes. Quem sabe a gente consiga fazer essa expansão para a próxima edição em outubro. Eu não mencionei apenas o nosso tema, que foi o tema musical. A cada semestre a gente faz um tema. E os chefes, dessa vez, foram combinados a trabalhar música e gastronomia. Então, muitos pratos são batizados aí em homenagem, por exemplo, ao Chad Brown Jr., a banda Aliados, que também é uma banda de rock aqui de Santos, Há músicos ainda... Há músicos da Noite Santista, eu diria, que ainda trabalham, né? Como a Rafa Laranja, o General Tequila. Muito interessantes. Músicos com músicas mais clássicas também, como a Tarantella, lá num restaurante italiano. Ou seja, muito interessante a proposta de Aliar, porque a música também sofreu muito durante a pandemia, né? Então, assim como a gastronomia. E algumas casas se animaram tanto que contrataram músicos algumas noites para tocar as músicas que eles nomearam os pratos, né? Muito, muito interessante ter feito essa aliança. O restaurante Wiki, ele é um evento nacional, então, ele existe em 15 cidades brasileiras. Na verdade, ele é internacional, vou falar apenas a parte nacional. Nesse momento, ele está rolando em 100 cidades, pelo menos, e daqui a pouco começam as outras cidades, começam o Nordeste, vai ter... Tem Paraíba, tem Salvador, tem muita coisa rolando nacionalmente. Então, convido todo mundo a conhecer também o restaurante Wiki das outras cidades. E eu gostaria de agradecer o Rei do Café e a Nestlé, que são patrocinadores do evento e acreditaram em um evento gastronômico pós-pandemia. Então, sem eles, a gente não teria feito. Muito obrigada aí a esse pessoal. Carol, Fernando, algo mais? Então, só para acrescentar, por exemplo, as pessoas podem ir diretamente no restaurante, elas têm que reservar antecipadamente pelo site, alguma coisa nesse sentido, ou pode chegar diretamente no restaurante. Essa é uma dúvida. E outras questões que, às vezes, não sei se passam despercebidos, mas se os restaurantes, pelo menos os que estão listados, os 27, tem aí, por exemplo, informação, especialmente pessoas com deficiência, se tem facilidade de acesso às pessoas nos restaurantes, que é importante nesse sentido. E se também tem essa questão do pet friendly também, que é tão em voga hoje em dia, mas como utilidade pública, como informação também para os nossos internautas. Sim. O site é meramente um guia. No site você vai ver quais estão participando, se é no almoço ou no jantar. Tem algumas casas que optaram só por um período. Então, é legal olhar sempre o site. Ele vai te dizer algumas informações básicas, por exemplo, se ele é pet friendly, se ele faz delivery. Mas, infelizmente, essa parte de acessibilidade é mais interessante você... Se você gostou daquele menu, gostou daquela casa, entrar em contato pelo telefone e perguntar algumas questões mais estruturais do local. Por exemplo, se tem área de fumantes, por exemplo. Esses detalhes é melhor de entrar em contato diretamente com ele. Você perguntou também a do guia, né? O site é basicamente um guia. Você apenas vai entrar, ver qual você gosta. Aqui ele está escrito assim, ah, preciso fazer reserva. Então, você liga lá e faz reserva. Mas tudo é lido diretamente com a casa. Então, você dirige a casa, se não precisar de reserva, e fala, oi, tudo bem? Vim comer restaurante WIC. Já senta é o que eu quero. Já senta e procede com a sua experiência gastronômica. E se precisar de reserva, aí eu indico, claro, ligar e reservar. Porque algumas casas, como tem um movimento muito grande durante o evento, optam por apenas com reserva. Carol, olha, foi ótimo os seus esclarecimentos. Enfim, importante evento. O quarto é restaurante WIC da Baixada Santista. Que está indo bem, conforme a Carol, está indo muito bem. Sucesso para vocês, viu, Carol? E que tenhamos aí uma bela edição neste quarto do restaurante WIC. E as próximas, que o sucesso se amplie. Muito obrigado pela sua participação, viu, Carol? E, sobretudo, pelas suas informações para os nossos amigos internautas. Obrigada, obrigada por me receber. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Fico à disposição. E convido todo mundo a doar um real ao final da sua experiência, porque isso ajuda muito. É uma casa tão legal que trabalha com reabilitação de jovens e adolescentes da nossa região. Obrigada. Muito obrigado a Carol Frota, porta-voz dessa iniciativa. Muito obrigado, Fernando, pela participação. Obrigado também a doutora Rebeca Albuquerque, que foi entrevistada na primeira parte do programa. Muito obrigado à equipe técnica. E especialmente a você, amigo internauta, pela sua atenção, participação e, sobretudo, pelo carinho. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completo.